E aí meus amigos, Alexandre Laepse aqui, tô dando pra vocês mais um vídeo de Elder Ring. Hoje eu vou estar falando sobre um aspecto de combate bem específico, tá meus amigos? Que muita gente provavelmente deixou passar batido ou vai deixar passar batido enquanto está jogando, beleza? Lembra aí, esse vídeo vai estar na nossa playlist de guias que está saindo em paralelo com a nossa série de gameplay. O link das duas playlists eu vou deixar aí na descrição. Lembro, se você puder me dar uma moralzinha, segue lá, Alexandre Laepse no Instagram, faço lives na Twitch também. Só seguir LaepseTV, beleza? Dito isso então meus amigos, bora pro guia! Seguinte meus amigos, muita gente provavelmente vai passar totalmente batido por isso, tá? Power Instance é uma mecânica que já havia aí no Dark Souls 2, no caso, e ela retorna agora em Elder Ring, que basicamente é você utilizar duas armas do mesmo tipo. Não exatamente iguais, mas do mesmo tipo. E você vai abrir aí um conjunto de novos movimentos pra essas armas, tá? Então, um gameplay normal, né? Vocês já sabem, então a gente tem ataque leve, com o... No caso, estou no controle do Playstation com R1. Ataque pesado com R2. Ataque carregado, né? Que você pode apertar o R2, certo? Você pode trocar pra duas mãos também. Ataque carregado e um ataque um pouco mais forte, segurando o R2. O ataque mais leve, com duas mãos, com R1, tá? Esse é o combate básico, porém, quando você vem aqui e equipa duas armas de mesmo tipo, normalmente as armas do mesmo tipo, elas vão ficar na mesma linha. Quando vocês apertarem o L1, no caso, ó, tá aqui com as duas armas, certo? Você vai abrir um conjunto novo de movimentos que você pode fazer uma build, se você quiser, ofensiva, tá? Que seja focada em Power Stance. Basicamente, usando aí duas armas e mais... Se garantindo mais na esquiva, certo? Então, deixa eu mostrar aqui, por exemplo, com essa espada. Aí, ó. Tem um pequeno demonstrativo. Então, com Power Stance, você vai atacar com as duas ao mesmo tempo. E aí, você já pode começar a pensar em combar cinzas da guerra nessas armas, tá bom? Então, você apertando o L2, você ainda vai ter a cinza da guerra, apesar de estar utilizando a Power Stance. Eu vou aqui em um desses gigantes aqui, pra gente poder demonstrar, tá? Vou fazer uma demonstração aqui, por exemplo, colocando uma Claymore nível 8 e uma espada grande do Lorde mais 5. São armas que eu estou utilizando no meu save. Vamos aqui em um gigantão desse. Opa! E vamos tancar ele. Eu vou atacar com L1, ó. Gasta bastante resistência, tá? Uma build de Power Stance. Obviamente, você está manzinhando duas armas, mas o dano também é maciço. Certo? O dano é maciço, o dano é muito bom. Ainda com a Great Sword. Já foi. Tá aí. Agora eu vou colocar pra vocês duas alfãjes. Agora eu vou colocar pra vocês duas alfãjes. E um machado. E um machado. Aí. Demonstrado. Vou equipar agora, meus amigos, o machado de Planalto e a machadinha Glacial. Vou fazer uma pequena demonstração pra vocês dessa questão. Você pode misturar dano de status. Mas, ao mesmo tempo, tá dando um dano físico. Cuidado. Ó. Tá aí. Ativamos, ó. O status de congelamento. Um dos que eu acho mais estiloso de todos é utilizando aí duas alabardas. O negócio fica sinistro, meus amigos. Olha só. Olha o alcance que a gente tem. E ainda pode usar. Você pode usar aí. A habilidade da arma ainda. Olha que show. E esse carinha que veio aqui? Aê. Pera lá. Cuidado nessa hora. Pronto. Tá aí perto. Tá aí perto. Olha a nossa estamina. Gasta bastante, tá? Tem que ver a questão do peso também. Dependendo da arma aí. Tá aí. Derrotado. E vamos fechar com esse cara aqui. Vamos lá. Vamos chegar perto dele. Ó. Muito estiloso, né, meus amigos. Olha. Olha que louco. E são os combos com duas alabardas. Muito da hora. E você ainda tem... Você tem aqui no caso a cinza da guerra, né? Ou a habilidade específica da alabarda que você está utilizando. Demonstrado pra vocês. Power instance. Uma das coisas bacanas aí do Dark Souls 2. Que voltou muito bem aí em Elden Ring. Eu espero que vocês tenham gostado. Experimentem bastante armas que vocês gostem. Experimentem armas de status misturada também. Com armas de dano. Diferentes tipos de status. Enfim. O céu é o limite, tá bom? Então é isso. Não esquece de deixar a sua avaliação. Comentário. Dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. Se você é novo por aqui. Fica o convite pra se inscrever. E ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Lembrando, as playlists estão aí na descrição. Tendo por aqui então. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu e... Fui! Fui!